Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de gases perfeitos. Eu vou fazer agora uma questão de revisão de gases. A questão diz assim, a figura a seguir representa o diagrama PV de um mol de um gás ideal, retratando diferentes processos termodinâmicos. Com base no diagrama, é correto afirmar que... Então, eu gosto de falar o seguinte. Todas as vezes que você lê um problema de gases e o problema falar em número de mol, a gente tem que lembrar da equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Beleza? Outra coisa importante é que, nos gases, a temperatura sempre tem que ser em Kelvin. Então, K é igual a C mais 2, 7, 3. Beleza? No nosso caso aqui, não vai haver a necessidade de fazer a transformação para Kelvin, mas é sempre bom falar sobre isso. Certo? Vamos lá. Ele disse que é para a gente analisar o diagrama e responder as alternativas. Certo? Ele falou o seguinte, na letra A. Em A para B, a temperatura do gás vai aumentar. Em B para C, a temperatura do gás vai diminuir. Em C, a temperatura em C é igual à temperatura em A. E letra D, a temperatura se mantém constante no processo ABC. Vejam bem. Esse tipo de questão, a gente vai ter que analisar o que está acontecendo na fórmula para a gente poder responder. Se a fórmula é PV igual a NRT, e a gente sabe que o número de mol é um mol, é um número fixo, e R é a constante universal dos gases perfeitos, ou seja, ela não muda, eu posso dizer que esses dois caras aqui são, então, constantes. Se eles são constantes, as grandezas que variam são pressão, volume e a temperatura. Certo? Então, eu vou analisar essas grandezas em função das alternativas. Está analisando pelo gráfico, obviamente. Então, pensa comigo assim. Na letra A, ele está falando que de A para B a temperatura do gás vai aumentar. Analisa para mim. De A para B, é uma transformação onde o volume não vai variar. Então, de A para B, é uma transformação isovolumétrica. Certo? Se é uma transformação isovolumétrica, analisando o meu PV igual a T, dizendo que a gente não vai escrever o NR porque eles são constantes. Se esse cara aqui é constante, certo? Eu posso afirmar o quê? Esse cara não varia, porque é uma transformação isovolumétrica. Se no caso do gráfico, a pressão que era 50 foi para 100 kPa, a pressão aumentou. Se eu vou aumentar esse cara, obrigatoriamente eu tenho que aumentar a temperatura para manter o V constante. Então, no nosso caso, aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Então, de A para B, a temperatura do gás vai aumentar? Sim, senhor. Tá, beleza. Então, vamos analisar agora por que as outras vão estar erradas. Pensa comigo agora. De B para C, a transformação que eu tenho é uma pressão constante. A transformação, quando a pressão não muda, é uma transformação isobárica, aonde a pressão não muda. Então, fica PV é igual a T. Analisando de novo, se o meu P é constante, ele não pode variar. Então, se eu aumentar o volume, eu aumento a temperatura. E aqui está dizendo que ela vai diminuir, por isso que essa está errada. Certo? Agora, vamos lá. Letra C. A temperatura em C é igual à temperatura em A. Cara, logo de cara, ela não é igual. Está errada. Por que, bola? Por que está errada? Porque, veja bem, quando a gente fala em temperatura num gráfico, pressão por volume, a temperatura, ela é chamada de isoterma, que são aquelas curvas que são assim, ó. Certo? E aí, eu sei o seguinte. Quanto mais distante da origem do gráfico tiver a isoterma, maior vai ser a temperatura. Então, eu teria aqui uma isoterma passando em A, que eu vou chamar de TA. E eu tenho aqui uma isoterma passando em C, que eu vou chamar de TC. No nosso caso aqui, quem está mais afastado da origem do gráfico não é TC? Então, eu posso dizer que a temperatura de C é maior que a temperatura de A. Por isso que aqui está errado. E a letra C fala que a temperatura se mantém constante durante todo o processo. Não, está errado. Ela varia. Eu tenho a temperatura em A, eu vou ter a temperatura em B, e eu tenho a temperatura em C. Entendeu? Entendeu? Então, por isso que a resposta está na letra A. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.